Música Eu não quero mais um caso Por acaso Eu não quero mais viver Uma ilusão Quero um amor de verdade A minha caridade Quero alguém pra me acordar E me chamar de meu amor Eu não quero uma paixão Sem compromisso Eu não quero ter alguém Só por prazer Quero alguém pra estar ao meu lado De aliança em papel passado Quero alguém pra me acordar E me chamar de meu amor Quero um amor Quero alguém pra me abraçar e andar comigo por aí Alguém pra me fazer sorrir Alguém pra me fazer sorrir E passar dos seus braços meu amigo Quero alguém pra acabar com esse vazio que me consome Pra dar o meu amor, meu show Quero alguém pra me fazer sorrir Quero alguém pra se casar A gente vai vir nascer o nosso CD aqui Eu vou falar com ele A minha parte está confirmada Beleza E os padrinhos são César Menotti e Fabiano Porque ele trabalhou por sete anos como músico Bec Volta E grande agradeço do Nilsil Franco Deus me paga meu irmão Obrigado mais uma vez Obrigado você Obrigado Eugênio e Marcos Nem pedi o violão Eu pedi Eu pedi E até do que se Deus quiser meu irmão Obrigado Eugênio Valeu gente E até a salva de palmas Valeu Eugênio Valeu Eugênio Valeu Eugênio Beleza